Música Calista dos Santos, coliante até tem, comemoração de Laurent Valentil, Badala, Rato, Ressingualo, onde há não uma história passada. Música Vice-chefe-estado-maior-general FFDTL, maior-general Calista dos Santos, coliante até o declaração, e no discurso da comemoração de Laurent Valentil, Badala, Rato, Ressingualo, e a aldeia Odelgomo, Suku, Ayasa, município Bobonaro. Música Portanto, refletir o passado, coliante até a história, o processo de Neve Lourita, hoje, a língua do Amu Kukiané, e nem coliante até o passado, coliante até a história, Portanto, a história de Neve Lourita, mai osi, muki, mai osi sustar no teve, neve mai osi mato uen, norran. Poi, idane-me a canarra, procesos, ato alcance objeitivo idem. I, onai marroma, kumatevian, nia graça, nia benção, idane-me a cansa objeitivo idane, objeitivo da libertação da pátria, voci, colonialismo, voci, opressores, neve mai buca, ato ane-hanita, ato alá, ponitende direito, mudar povo e o mundo reglado. Oi, idane-me a cansa, povo idane-ve independente, livre e soberano. Portanto, a reflexão, ou em saída, colhia com a nova libertação. Mas geração, pois sai, neve integra e afileira das forças armadas, ato carmete e princípios nos valores das valentias. Garanta estabilidade para a construção da paz, ato alcanço objeitivo final, o bem-estar para o povo, idane-me a cansa e papel. General Fitunrua Nemos, husuba foinsa e sira, ato amuto co-efi e fide-te-li no peni-te-li, rodicria estabilidade para o povo no nação timor-leste, tamba timor-leste, livre e ona husifunu, no hamric, no dar nação independente. E tem o cuná em sira, la vele a lau desenvolvimento ida, enquanto la e a estabilidade. E tem o anse de etnijogo em sira, o amalu bá, 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 o amalu bá. Ao aproveito a oportunidade de 48 anos, da existência das valentias, alicerce das forças armadas ao apela, o estado de direito e as minhas limitações, tama nemata no estado soberano, ira aparelho rua, ato garanta, a estabilidade, para depois, estado, governo, de la lau no timiso, no que existe polícia ida, ou costas armadas ida. Participa e a comemoração, ex-presidente da República, Tauru Matanruac, veterano, membro governo, do Parlamento Nacional Balun, no Comunidade de Husi Municipio, Bobonaro, Gasparinha de Souza, Dilma Suzeti, e Xiemen. E Xiemen.